Temos hoje aqui uma oportunidade para conversar um pouquinho a respeito da política pública de saúde, dos aspectos jurídicos dessa política pública, em especial no que tocam a atuação do Ministério Público. São assuntos que foram já bastante debatidos internamente aqui pelo Ministério Público de Santa Catarina. É um processo que vem forçando reflexões dentro das instituições do seu papel em relação às políticas públicas, de quais são os limites e as possibilidades de atuação, quais são os pressupostos dessa atuação no campo jurídico em relação à implementação de políticas públicas e a efetivação de direitos fundamentais. Construções teóricas que já vêm de décadas, de séculos de aprimoramento, de amadurecimento, mas que neste momento ganham um contorno todo diferente, um contorno especial e que tem exigido reflexões e respostas rápidas. É um processo novo, é um processo desafiador.